Acolhemos a cada uma a cada uma no segundo dia de novembro em honra de Nossa Senhora da Conceição da Praia Padreira Única do Estado da Bahia com acolação a todos os internautas que estão participando via Facebook postendo todos como homenageados que estão cercando pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia pedindo ao modelo de uma paz e menos violência Polícia Militar, servindo a presença dos modelos muito obrigado também pela beleza da vossa banda ao maestro de Incheval e representando a Secretaria da Segurança Pública o Major do Ibrahim na décima sexta companhia que é uma bala vasírica a faculdade do Pedro de São Caís que está aqui também nossa faculdade aqui em vizinha, é o grupo de ontem toda a postulada do Açadilio Sérgio, que é o curso à tarde médio, com o seu nome na medicina, associação de medicina médicos e médicos católicos associação de advós, Nossa Senhora, auxiliadora, fundação da União Sousa da União Sousa Pública do Ibrahim da União Sousa Pública da União Sousa Pública do Ibrahim que acolheu os frutos da refeição de Jesus Cristo tem presente no Evangelho que acabamos de escutar acolhimos mais uma vez essa bacia, que aconteceu a limar rancas para limar para o Ibrahim da União Sousa Pública do Ibrahim com a grande alegria, acolhimos mais uma vez aqui porque ele me acolhia muitos anos para o Ibrahim da União Sousa Pública do 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 Ibrahim da União Sousa Pública porque também o nosso professor, e também, além do professor, diretor, ele viu muitíssimos seminaristas portais e parques. E, na sua vida, o que puder ajudar, ele faz para ajudar. Nossa Senhora, um bracinho que funcionou com o seu alívio. Aplausos